Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Obrigado por assistir Então, a gente tem que começar a fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. e agora nós nos chamamos de como um antojo, e que nos chamamos de como um convite para todos os outros que não se ouam. Nós nos chamamos de como um papa. Muito bem, todos os nossos amigos, eles nos chamam de como um ano. Eles nos chamam de como um antojo. Nós nos encontramos que nós nos chamamos. Agora, nós nos chamamos de como um ano. O que você conheceu? 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 Muito bem. Mas eu fiz isso. Eu não sei que eu não tenho que dizer. Eu não tenho que dizer que eu estou. Eu estou aqui para a fazer isso. Isso não é. Não era. Qual o 마음 unwin. O que eu falo? Est 것을 dizer, o mesmo? B Todd. Hível. O que eu falo da vida. Rabir a vida. Se faz andar uma vida há. Ou seja, Temos, nós, tínhamos o conhecimento. Nós, E aí E aí E aí E aí Bom dia, oi, 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 oi... Hoje nós temos um nome de Indra Mohan Rajabongsi, nós temos um nome, o pai. Você sabe que a gente tem conhecido, não? Você sabe o que nos conhecemos de nós? Muito bem, porque eu sempre tenho visto isso, ha eu 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Por isso, nós temos uma boa parte, que a gente vai fazer isso. 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 Então, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. O que é que você vai fazer isso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.